Como eu já falei aqui no nosso canal JP Agricultura, a partir de maio é tempo que nós chamamos de fim d'água. Fim d'água é caracterizado por essa chuva contínua, diurna, bem como garoa, neblina, chuviscos e muito, muito frio aqui para nossas condições de sertão. Talvez ali para o sul do Brasil não, mas aqui é frio, porque as temperaturas do norte e nordeste do nosso Brasil, elas são registradas bem mais altas do que normalmente a gente consegue registrar aqui em Triunfo. Isso acontece pela nossa condição excepcional de altitude, nós estamos bastante, uma cadeia de montanhas bastante elevadas em comparação com os demais municípios sertanejos. E hoje pessoal, eu estou indo até aquela partezinha lá, onde nós fizemos o vídeo da aeração do solo da agrofloresta, e eu tinha dito para vocês que eu ia plantar lá o feijão vermelho. Mas, misteriosamente, nós não sabemos como a cimento de feijão vermelho que eu tenho, ela foi muito bem guardada, de modo que eu não a encontrei. Portanto, como eu já disse, se não disse, estou dizendo agora, o fim d'água, ele é propício a plantações de feijões mais precoces. Porque nós não sabemos até quando dura o fim d'água, às vezes vai até julho, mas também pode acontecer de ser só em maio. E já no começo de junho, a gente só ter frio e não ter chuva. Então, por esse motivo, a gente opta por plantar feijões mais precoces na temporada de fim d'água. Sem contar que também essas variedades precoces, elas tendem a resistir um pouco mais à questão da friagem. Um feijão, por exemplo, que nós não podemos plantar em período frio, e isso não vale só para aqui, mas vale para outras regiões também, é o feijão calpi, conhecido aqui por nós de feijão de corda. Mas eu sempre faço questão de dizer feijão calpi, para que o povo que assista esses vídeos nossos de outros lugares, eles tenham conhecimento. Então, vamos inserir mais uma vez o feijão sessentinha aqui na areazinha onde eu fiz a aeração. Porque nós já sabemos que é um feijão precoce, e que vai me dar uma maior garantia de produção. Então, eu confesso para vocês que em dias frios assim, é um desafio, um baita desafio, você vir para a roça em região montanhosa, como é o caso aqui de Triunfo. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, a sementa do feijão sessentinha, que está acondicionada aqui. Essa aqui é só uma amostra, eu tenho outra amostra aqui dentro da bolsa, dentro do bisaco, como a gente fez. Está vendo, meus vídeos são no improviso, mas graças a Deus que vocês gostem, graças a Deus que tem conteúdo. Além do feijão sessentinha, deixa eu procurar aqui um local, para eu mostrar para vocês as outras sementes que nós vamos colocar no solo aerado aqui da agrofloresta. Vamos lá. Eu ganhei algumas sementes crioulas, de algumas variedades vegetais. Mas, não necessariamente, aqui eu tenho sementes de bucha, foi presente de Tamar Castilho Campos. Bucha, aquele vegetal que a gente usa, então vamos plantar sementes de bucha, vamos plantar sementes de batata de purga, que é uma planta medicinal. Vamos plantar, deixa eu tirar aqui da sacolinha, vamos plantar abóbora crioula, abóbora crioula. Vamos plantar sementes de quiabo, essa sementes de quiabo eu peguei na casa de Goreto Nunes, lá em Santa Cruz. Olha, sementes de quiabo, é milho roxo do pequenino, veja só. E essas duas sementes aqui, pelo formato, eu sei que ela é leguminosa, mas eu não conheço ainda. Foi presente e eu não conheço. Se alguém imaginar, se alguém conhece essa sementona aqui, e puder me ajudar de que ela, ela é no mesmo formato da semente do feijão de porco. Mas, eu não sei e infelizmente não vou ter mais como saber, porque a pessoa que me presenteou no começo desse ano, já esse ano, essa pessoa faleceu, que é o seu Alexandre, um grande trabalhador da zona rural aqui do nosso município de Triunfo. Infelizmente, ele nos deixou, e seu saber ficou registrado, porque ele partilhou com muita gente, muitas informações. Inclusive, quando eu recebi essas sementes, eu liguei para ele, nós conversamos, ele partilhou comigo ainda algumas fotos, que ainda tenho aqui salvo na memória do celular, mas ele não está mais aqui entre nós, né? E aí, vamos ficar sem saber, mas se vocês, alguém de vocês souber que planta, ou melhor, que semente é essa, fique à vontade para me ajudar aqui, né? Se não, a gente vai esperar germinar, e germinando, uma vez germinada, a gente faz a identificação botânica. Mas, por enquanto, se vocês quiserem me ajudar a arriscar de que essa semente, né? Ela é no formato, eu vou pegar aqui de novo, ela é no formato da semente do feijão de porco, sendo vermelha, né? Veja só. Então, não sei de que se trata, mas vou plantar, confio na palavra e no ensinamento de seu Alexandre, né? Então, aqui estão os leirões, onde vão ser inseridas as sementes de feijão sessentinha, mais uma vez. Agora, uma dica, uma dica importante. É feijão sessentinha? É. Nós estávamos planejando plantar o que? Feijão vermelho. Não encontramos a semente, vamos plantar feijão sessentinha novamente. Uma dica, não plante a semente nova. A semente que eu acabei de colher aqui, ela já está seca, ela já está guardadinha, só que eu não trouxe ela, eu trouxe uma semente da safra anterior, de outro terreno, né? Meu pai dizia muito, plante semente que foi cultivada em outro, em outro, ó, veja lá a neblina, estão vendo lá atrás na Serra da Palmeira? Então, meu pai dizia, plante semente que foi produzida em outro terreno. Aí você vai, por algum motivo, a sabedoria popular dos agricultores nos dizem para fazerem isso, fazermos isso. E assim eu estou fazendo, né? Então, antes de começar os trabalhos da semeadura, aqui dessas sementes que eu mostrei para vocês, sim, a semente da abóbora crioula, da batata de purga e do milho roxo, também foi presente de seu Alexandre, né? Então, são várias as sementes dele que vão ser inseridas aqui. Então, antes, eu vou andar aqui um pouquinho com vocês, né? Já que vocês estão acostumados a nossos passeios aqui pela agrofloresta, né? Vamos caminhar um pouco. Olha, pessoal, aqui, nessa época do ano, é muito propensa ao surgimento de fungos, doenças fúngicas. Aí, como é que a gente vai livrar a agrofloresta de doenças fúngicas? De bactérias, doenças provocadas por bactérias? Investir na nutrição. Existe um agrônomo de saudosa memória que contribuiu muito com a agroecologia no nosso Brasil, chamada Ana Maria Primavese. E em seus trabalhos, por diversas vezes, Ana Maria, ela colocou... Ela já morreu velhinha, com mais de 90 anos, né? Uma vida honrada, um trabalho magnífico, né? E aí, ela diz, você tem que investir na nutrição. Uma planta bem nutrida é como uma pessoa bem alimentada, bem nutrida. Está tudo em conformidade dentro de si. Quando nós não estamos com o sistema imunológico pronto, preparado para enfrentar as doenças, nós adoecemos. Da mesma forma, segundo Ana Maria Primavese, acontece com as plantas. E não só, conforme Ana Maria, ela traz a parte teórica. Mas nós do campo, que temos uma certa sensibilidade de analisar o desenvolvimento das plantas, nós percebemos que as plantas, elas reagem exatamente assim, né? Então, se eu tenho uma planta bem nutrida, o balanço nutricional do solo, ele está ideal para as condições daquelas plantas que eu resolvi inserir, então o resultado vai ser bom. O resultado vai ser de desenvolvimento, vai ser de produção, vai ser de sobrevivência. Então, a melhor forma de combater essas doenças no sistema agroflorestal, ela começa na base, né? Então, vários vídeos aqui eu tenho mostrado a importância de a gente ter um solo coberto. Veja só a situação desse solo. Um solo coberto, com muitos nutrientes, com muitas variedades de nutrientes, né? Então, tem o esterco, tem a palhada, tem a folhagem. Tem uma série de coisas que devem compor o solo do agroecossistema para que se aumente a disponibilidade de nutrientes. Quanto mais nutrientes, melhor. A planta que não utilizar determinado tipo de nutriente, ela utilizará outro, mas o que você, a sua parte de agroflorestal, de agente condicionador do desenvolvimento agroflorestal é disponibilizar, disponibilizar nutrientes. E, consequentemente, disponibilizando esses nutrientes, você vai gerar plantas cada vez mais saudáveis e menos propensas a serem adoecidas pela presença de fungos, bactérias, fitovírus e tantos outros. Lembrando que esse último, a questão do fitovírus, ele é um problemão. Porque uma vez infectada por um fitovírus, uma planta, jamais ela deixará de ser portadora daquele fitovírus. Então, o momento da gente fazer o controle é anterior ao surgimento do problema. Então, se eu sei que o meu solo, ele é fraco, ele foi muito explorado, ele foi muito deteriorado, então eu tenho que investir com bombas de nutrição, bombas de nutrição. Claro, fugindo sempre da nutrição química, da nutrição salina, vamos dizer assim, e partindo para uma nutrição mais natural, com estercos bem curtidos, com plantas que vão dar palhada na poda, para que você sempre tenha um incremento de matéria orgânica ali no solo, plantas que vão fazer a fixação do nitrogênio no solo e a disponibilização desse nitrogênio para as demais, as outras plantas. Então, quer dizer, é bem dinâmico o processo e nós, para termos produção no sistema agroflorestal, temos que encarná-lo, encarnar o sistema agroflorestal como nós membros, partes integrantes daquele sistema. E aí dá certo, né? Dá certo devagarinho, você vai plantando, né? Veja só, aqui eu tenho o mesmo feijão, um feijão de arranca, que eu nem sei a variedade dele, mas eu sei que ele é crioulo, eu ganhei, arrumei a semente e plantei, diversifiquei. Pensei que ele não ia produzir, porque aqui já está bastante sombreado. Está todo, como nós dizemos aqui, está todo bajado, cheio de vagem, ou seja, vamos ter produção. Mais ou menos, vamos ter produção. O sistema agroflorestal é um balanço, como se fosse uma canoa, uma barquinha. Ora nós estamos na proa, ora nós estamos lá embaixo. E assim nós vamos produzindo, respeitando o meio ambiente, diversificando e vivendo. Isso aqui é oxigênio puro, isso aqui é paz, isso aqui é tranquilidade, consciência tranquila, certeza de que estamos produzindo alimento de qualidade, preservando o meio ambiente e nos alimentando de produtos que realmente são alimentos e não necessariamente bombas de substâncias que posteriormente nos causarão problemas. Então, eu mesmo não troco uma coisa que começou como um la...